É claro que você já deve ter ouvido falar dos aplicativos de delivery de comida que são utilizados por boa parte da população. Mas aplicativos de lavagem de carro, seria possível? Se a resposta for sim, está correto. E Erestim e Região já contam com essa ferramenta que promete solucionar o problema de muitas pessoas que não encontram vaga para lavar em seus veículos ou empresas que não conseguem organizar o agendamento dos mesmos. O idealizador da iniciativa é Nicolas Munareto, proprietário de uma locadora de carros, que criou o aplicativo Lavalto por uma necessidade da empresa. O aplicativo nasceu de um problema real que a gente tinha enquanto locadora de automóveis. A gente tinha horário para entregar carro para cliente e sempre a questão de entregar o carro limpo era um problema. Então, eventualmente, a gente perdia muito tempo mandando mensagem para a lavagem que demorava para responder. E a gente até entende, porque o pessoal está lá trabalhando. Eles não podem ficar respondendo a todas as mensagens que chegam. E, eventualmente, a gente perdia até a ida na lavagem para tentar encaixar alguma coisa e não conseguia. O empresário revela que, por conta de problemas que enfrentava, resolveu que a cidade precisava de uma solução tecnológica que facilitasse a vida do consumidor. E aí, a gente começou a tentar uma solução mais tecnológica. Foi daí que surgiu a ideia do aplicativo. Para o cliente, eu entendo que é a organização, né? Ele ter todo o histórico de todos os carros que ele já lavou, de todas as lavagens que ele já lavou, valores que ele já pagou, a facilidade dos pagamentos eletrônicos via PIX, via cartão de crédito. Para a lavagem, eu entendo que é um tempo ganho que ela, eventualmente, perdia com tarefas que não agregavam valor, né? Porque a receita da lavagem vem de lavar carro, e não de responder WhatsApp, ou organizar papéis, ou ver contas a cobrar, notas fiscais a emitir. Então, a gente entende que é uma relação que todo mundo sai ganhando, né? A responsável por colocar a ideia em prática foi a Prospera Tecnologia, na qual Gregory Trintin é CEO. O Nicolas, então, teve a ideia, como ele comentou agora há pouquinho, né? E a partir disso, nós formatamos uma jornada na qual ele pudesse atingir o sucesso desse projeto, né? Então, como eu falei antes, ele é um cara teimoso, né? Então, ele chegou até aqui, através de todos os obstáculos e desenvolvimentos e barreiras e ideias e evolução, né? E a partir disso, ele está trazendo uma nova experiência para o usuário, uma nova experiência para as empresas, digitalização dos processos, toda a parte de transação financeira, cartão de crédito, pagamento com PIX, enfim. Então, a Prospera ajudou em todos os aspectos, né? Desde a análise, desenvolvimento, execução, o lançamento na Apple Store, Google, enfim, todos os processos aí. A gente conseguiu ajudar eles com a nossa experiência e também dando o apoio técnico necessário. Para o proprietário da Lavacar Master, Kleber Zapelo, o aplicativo trouxe entusiasmo e expectativas para atingir novos públicos e clientes. Nós viemos buscar o aplicativo para ter um aumento de clientes que venham a nos procurar nosso serviço. Então, como o aplicativo vai facilitar o agendamento dos serviços com nós. Então, assim que nós colocar bem em prática ali com nossos clientes, vai facilitar a nossa vida de agendamento com os clientes, com horários, com dias e tipos de serviços também. O aplicativo está disponível na loja do Google Play e na loja Apple Store. Para baixar é muito fácil. Você entra no seu App Store, digita Lavalto, clica em Baixar. No meu caso, eu já garanti a minha conta, mas se você ainda não tem cadastro, basta clicar em Cadastre-se. Pronto! Agora basta você agendar a sua lavagem clicando em Novo Agendamento. O aplicativo ainda dispõe das proximidades que você se encontra no momento e também o histórico de serviços já realizados. Novo Agendamento Novo Agendamento Implenamento Obrigado.